Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Começando mais um vlog. Ó, psh. Acabei de acordar, gente. Tô aqui fora, né, vendo a obra aqui do muro, que tá já tá quase finalizado, graças a Deus. E eu vou fechar a minha casa, vou fechar a minha casa hoje, gente, porque pensa numa casa que tá suja. É a minha, vou mostrar pra vocês. Tá suja, suja, suja. No nível, nível, no último nível que existe de sujeira, minha casa tá assim. Basicamente, de perna pro ar, né, louça suja, pia pra organizar. Ah, gente, esse aqui, ó, pros lados de distância, pipoca que estoura, tá? Eu vou testar hoje. A tia do meu sobrinho lá deu pra ele, deu pra gente também. Ó, sacolada, gente. É pipoca pra mais de metro, né, não? E aí, meus amores, tenho que limpar ali, ó, que eu fiz meu café da manhã, sujou. E a minha sala aqui também, gente, olha. Tá com umas roupas, né, umas sujeiras, umas coisas fora de lugar. Ração, que os cachorros pararam aqui pela coisa. E o chão tá bem encargido também. Então, vamos nessa. Vou deixar o meu quarto por último, gente, porque eu quero dar uma faxinada. Então, o meu quarto vai ficar pra outro vídeo, provavelmente. Vamos ver. Então, aí eu deixo ele pro outro vídeo pra mim fazer uma faxina no meu quarto. Ou eu gravo aqui também, a gente deixa a faxina pro outro dia. Mas vamos vendo. Vamos acompanhando aí. Tudo é possível. Tudo pode acontecer aí. Comecei um pouco diferente esse vlog, né? Já comecei organizando a minha sala, porque tava só a misericórdia de Deus. E entra na minha casa, a gente entrou na área, já tá de cara com a sala. Então, eu preciso ajeitar esse negócio aqui. Apesar que quase não vai muita pessoa na minha casa. Eu não recebo muita visita, não. Eu saio mais do que recebo gente na minha casa. Mas eu comecei pela sala hoje, nem que vocês têm costume de ver. Eu sempre comecei lavando a louça e tal. Mas hoje foi diferente, meus amores. Mudava. De roupa que acumulou nessa casa, meus amores. Eu sempre falo e repito, não gosto que deixe acumular roupa. Mas como a roupa é mais a responsabilidade de Matheus, então ele que vai ter que lidar com essa situação. Porque eu cuido da janta, né, gente? Faço outras coisas. E a roupa fica a responsabilidade dele. Porque tem que sair lá fora, a máquina lá fora. E eu não gosto. Então, a gente decidiu isso. Assim. E ele deixou juntar muito a louça. Meu Deus do céu. Coitado dele. Vou lavar essa louça aqui agora, gente. Eu já coloquei um feijãozinho aqui, ó. De molho pra mim cozinhar. Tirei um franguinho. Limpa, graças a Deus. Agora, gente, eu vou temperar uns pedacinhos de frango. Deixei uns ali. Vou temperar esse daqui agora pra mim fazer. Já é a terceira fazenda, gente. De um frango que a minha mãe me trouxe. Eu já fiz uma vez. Eu vou fazer a outra e tem mais outra. Porque é só o Matheus, né? O frango da minha mãe é muito grande. Pra vocês, como que eu tempero o meu frango. Ó, o feijão já tá no fogo. Cozinhando. Eu vou cozinhar o feijão preto. Como vocês podem ver, eu coloquei já o alho. Piquei o alho ali. Coloquei um pouquinho de limão. E vou colocar isso aqui, ó. Sal grosso. Gente, depois que a minha mãe me ensinou a temperar a carne com sal grosso. Eu tempero toda a carne. Carne de panela, carne de coco, carne de frango. Tudo, 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 tudo com sal grosso, gente. E fica maravilhoso. É esse sal grosso aqui temperado, tá, gente? Que tem um branco, né? E tem esse temperado. É esse temperado aqui. É maravilhoso. Tá? Então, fica aí a diquinha pra vocês fazer e me contar se ficou bom ou não, tá, gente? Eu vou fazer essa quantidade aqui, gente. Pessoal e Matheus, tá? E eu gosto de um pezinho de frango, ó. Bem limpinho. Delícia. Olha, gente, o franguinho já tá aqui fritando. Ele tá bem vermelhinho. Ficado aqui na mesa. Colocar esse milho de pipoca aqui. Mas não coube tudo? Eu dei esse vidro aqui pra minha mãe. Só que eu lavei ele. Vou colocar o pipoca aqui até a minha mãe vir buscar ele. Aí depois já vai tá menos, né? Que eu já vou ter usado a pipoca. E eu volto lá pra cá. Porque não vai caber tudo, ó. Colocar toda a pipoca aqui, gente, no vidro. Olha mais como que tá até a boca. E ainda sobrou um pouco de dentro, ó. Vou fazer hoje a tarde esse pouquinho aqui. E olha que eu dei um pacote de pipoca. Mas daí eu ganhei, gente. Quartura de pipoca fazendo as pipocas coloridas. Comprar aqueles corantes, não tem? Nossa, a gente come até não querer mais. Aí querendo fazer melhor. Bate isso, ó. Acho pipoca doce. A de sal também ela faz pra mim. Tá bem, né, gente, que eu tenho ela aqui. Senão... Vou ter que sofrer fazendo pipoca. Eu não sei. A pipoca queima. Olha a cor desse chão, da água desse chão, gente. Olha a cor. Meu senhor. Olha. Tirei, né, essa cortininha aqui. Pra dar uma lavada nela. E aí eu vou pegar... Ali de cima ela já tá lavada. A cortina ali de cima tá lavada, né, gente. Mas aí eu vou colocar. E depois eu coloco essa aqui junto. Aí tá assim. A cozinha tá organizada. O almoço tá pronto. A sala tá limpa já. E aí eu tô limpa, né. Falta aqui o quartinho da bagunça. O quartinho de visita da minha mãe. Lavar banheiro. E aí nós tá indo. Gente, meu amor. O pezinho de frango fritinho. E o Matos está ali comendo. Eu não sei o nome dessa parte do frango, gente. Vou pegar uma bananinha. Que ele gosta de comida com banana. Eu também gosto. Aí ele já fez um suco de laranja na topa, gente. Tão de laranja. Muito gostoso. Pessoal, já almocei. Desviram aí malzinho, deliciosa. Agora eu tô aqui limpando a minha cozinha. E tá uma situação... Vocês viram também a situação, né. Limpar aqui agora. Já volto. Matheus tá ali, olha, limpando aqui. Aqui arrancou o pano da banana. E tá assim... Já tem que colocar esse tapete pra bater. Dá uma ajeitada por aqui também. Olha, o aí do salá. Fazendo, terminando o muro. Olha, gente, ficou bem alto, hein. Olha. Gente, já estão por aqui, ó. Dando ajeitada aqui na área. Trazendo as plantas pra cá. Coloquei uma aqui, ó. Pra tentar deixar esse fundo o mais bonitinho possível, sabe? Ó. Estou mudando tudo aqui. Gente, o tamanho do saco de ração com o Matheus comprou os cachorros. A morte fica ali, ó. Toda goleada, querendo. Olha aí, ó. Eita. Ostentação pra mim é isso. Minhas lindezas. E eu vou encerrando o nosso vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E eu vou tá trazendo mais vlogs pra vocês aí de organização e tudo mais, tá? Super beijos até o próximo vídeo. Tchau.